Sem estresse é festa, eu me escapei da pandemia, então vou ouvir Eu copo, Jack, Dan, eu estou de São Paulo com a dor A favela vem se for, falei pra você O trap vai ser, eu falei pra você Eu tô comando no estúdio gravando, quem diria que isso ia acontecer Samba, lista, me strain, skunk eu de chavei Sem pagar pau pra ninguém, na trap lab com o J.K. Não me vem pra ninguém, na bag tem mais de cem De fatal até G.A. Com muita beat, beat, beat down Do nada não bola um hit, são os blogs, todos vão se acreditar Vou pegar meu dinheiro e vou pra praia 007 sem não me encontrar, então bola mais um Beleza, ela é exótica, atende tudo se quiser caburar Planti weed e zaza, zaza Já andei por aqui, eu trabalhei por aqui De show em show, foi foda, caixa crescendo, a porta é minha A porcentagem disse, eu vou gastar tudo com a minha família A outra parte disse, eu vou guardar pra investir em mim Gang, gang, empilha a G100 Poco no nosso corre, eu nunca devia a ninguém Mantém, mantém, não me empilharam, mantém, mantém Já trabalhei demais, abaixo o ódio Hoje em dia nós só quer fazer bem Eu quero mais de potencial, aqui me deixa motivar Que nunca me deixa pra baixo Sem bad, sem maconha ruim do meu lado E a loja tá online, lucro sem parar o baile Sem preguiça é pé na porta Mano, isso que é foda Vibe